Olá pessoal, neste vídeo irei resolver com vocês um problema de balanço de energia em um trocador de calor. Como, conforme eu comentei no vídeo anterior, o balanço de energia é muito importante, é uma das equações mais importantes no projeto e na análise de performance de um trocador de calor. Haja vista aqui a restrição termodinâmica, de que toda a energia transferida do fluido quente vai para o fluido frio, considerando que o trocador opera de forma adiabática. Então, essa equação, a equação do balanço de energia, pode ser utilizada para determinar alguma das variáveis desconhecidas na análise térmica de um trocador de calor. Então, vamos lá para o exercício. A figura a seguir fornece os dados para um trocador de calor, deixa eu usar aqui o laser, com escoamento paralelo em regime permanente, no qual estão presentes uma corrente de ar e uma de água. Então, aqui a gente já percebe a importância de ter estudado aquela classificação dos trocadores de calor, mais especificamente do arranjo de escoamento. Então, aqui quando a gente fala de escoamento paralelo, a gente já entende que os fluidos escoam na mesma direção, no mesmo sentido. Ambas as correntes não apresentam variações de pressão significantes. As perdas de calor para a vizinhança do trocador de calor e os efeitos das energias cinéticas e potencial podem ser ignorados. Aqui também é apenas uma forma de chegarmos naquela equação final de um trocador de calor. Então, ignorar a variação de energia cinética, a variação de energia potencial, também a questão do regime permanente. Então, o termo temporal também vai embora na equação geral de balanço de energia, ficando apenas a equação conforme vimos na aula passada. O modelo de gás ideal pode ser aplicado ao ar. Considerando que ambas as correntes saem da mesma temperatura, saem na mesma temperatura, determina o valor da temperatura em Kelvin. Bem, aqui é um problema da nossa lista de exercício, a questão 4 da lista de exercício 1, que foi retirada do livro Princípios de Termodinâmica para Engenharia, do MORA, na sétima edição. Então, tem alguns detalhes aqui, como por exemplo, como o modelo de gás ideal pode ser aplicado ao ar. Isso aqui é apenas para podermos considerar o cálculo da variação de entalpia pela seguinte equação. Podemos considerar que a entalpia pode ser avaliada por essa equação aqui. Eu também vou considerar no nosso problema que a água pode ser modelada como um gás ideal. E isso eu vou explicar porquê. Se percebemos bem, nós temos aqui o vapor saturado. E aqui é importante, aqui já vem um conceito da termodinâmica. Se eu falo vapor saturado, eu estou querendo dizer que eu estou em uma zona de equilíbrio. Então, supondo aqui o nosso diagrama PT, onde nós temos aqui a curva de equilíbrio, aqui a fase líquida e aqui a fase vapor, eu estaria em algo desse tipo aqui, onde aqui eu estaria a pressão de 1 bar, aqui sendo P e aqui sendo T. Então, também segundo mais um princípio da termodinâmica, mais uma constatação da termodinâmica, segundo a regra das fases de Gibbs, se eu tenho um sistema formado por um componente com duas fases, eu preciso apenas de uma propriedade intensiva para determinar esse sistema. Essa propriedade intensiva aqui que nós temos é a pressão, então a pressão de 1 bar. Então, quer dizer que para a pressão de 1 bar, para o meu sistema de água líquida e vapor estar em equilíbrio, eu tenho apenas uma única temperatura característica, que é essa temperatura, a gente pode ver esse valor, por exemplo, nas tabelas de vapor, utilizando alguma equação de pressão de vapor, como a equação de Antoine, a equação de Wagner, enfim, e a gente pode obter esse valor aqui, certo? Então, isso quer dizer que a água está entrando na temperatura de 99,63 graus Celsius. Tá bom? E ela vai sair a temperatura T2, que a gente não sabe qual é, é justamente o que a gente quer saber. O ar entra 1200 Kelvin, então isso quer dizer que se o ar entra em uma temperatura maior do que o vapor de água está entrando, quer dizer que o ar vai agir como fluido quente. O ar vai ser o nosso fluido quente, enquanto a água será o vapor, o fluido frio. Então, quer dizer que a temperatura T4, que é a mesma coisa de T2, ela vai estar entre 99,63 graus Celsius, que isso aqui vai dar mais ou menos 273 Kelvin e 1200 Kelvin. Isso por quê? Porque a água vai ser aquecida, enquanto o ar vai ser resfriado. Tá bom? Ok, então, tendo isso em vista, nós vamos para a nossa equação de balanço de energia, onde nós vamos ter o seguinte, a vazão molar de ar vezes o ΔH molar de ar, que ele é função de T3, que é o 1200, como a gente pode ver aqui na figura, e T4 mais a vazão molar de água vezes a variação de talpia de água e, por sua vez, é função de T1, que é o 99,3, e T2. Lembrando que T2 é igual a T4. Então, a gente observa que essa equação aqui, ela, nós temos uma equação para uma incógnita, deixa eu colocar aqui, igual a zero. Ok? Então, notem bem, se o vapor de água, ele vai esquentar, ele vai aumentar a sua temperatura, então ele vai vir mais ou menos nessa direção aqui do diagrama. então é como se T2 estivesse mais ou menos aqui nesse ponto. Certo? Então, isso quer dizer que a água vai continuar no seu estado gasoso. Neste sentido, podemos considerar que essa energia aqui é puramente do tipo sensível, né? Por que eu estou comentando isso? Nós temos diversas formas de resolver este problema. Podemos resolvê-lo utilizando tabela de vapor, só que se formos utilizar a tabela de vapor, como esse problema vai envolver um cálculo iterativo, será uma forma bem tediosa de resolvê-lo. Podemos também resolvê-lo utilizando, resolver este problema utilizando algum software, como, por exemplo, o RefProp do NIST, ou até mesmo o CoolProp, que é um software livre que tem a multilinguagem, que já tem todas as, tem equações multiparamétricas implementadas, onde a partir dali a gente pode baixar esses valores de temperatura e pressão e propriedades termodinâmicas, né? E tem uma forma, que é a forma que eu quero mostrar para vocês, pois essa forma vai ser mais, digamos, fatiada, o passo a passo, que é considerando tanto o ar, e também vamos considerar aqui o vapor, a água em estado do vapor, a um bar, como um líquido, como, desculpa, como um gás ideal, certo? Isto por quê? Porque aí o nosso termo, aquela derivada, né? Da entalpia em relação a P a T constante, ela pode ser considerada igual a zero, certo? É razoável considerar isso, uma vez que a água está a um bar, é uma estimativa bastante razoável. Então, eu quero mostrar essa forma para vocês, que é uma forma da gente obter esse valor, fazer todo o cálculo em uma planilha Excel. Mas a gente poderia também utilizar uma linguagem de programação, como Python, Fortin, ou qualquer outra, mas por uma questão de, digamos, popularidade, né? E também de ser mais fácil de ser utilizado, eu irei apresentar essa resolução no Excel. Vou deixar também no link, na descrição, um link da apostila, que eu fiz em conjunto com o professor doutor Nathan Evangelista, lá da UFLA, da Universidade Federal de Lavras, uma apostila de Excel para Engenharia Química, onde lá vocês podem tirar todas as suas dúvidas relacionadas ao software, ok? Então, vamos só organizar aqui o nosso equacionamento, né? Nós temos o balanço de energia, dado por isso daqui, onde, lembrando, como T2 é igual a T3, a T4, desculpa, quer dizer, então, que eu tenho uma equação para uma incógnita. Então, esse sistema, ele é um sistema, né? Esse problema é um sistema, é um problema determinado. Nesse sentido, a forma que eu vou utilizar vai ser utilizando, para calcular o ΔH, utilizando este tipo de equação de CP, certo? Essa equação de CP tem no apêndice desse livro aqui, tá bom? Que é baseada em um relatório da NASA. Eu vou colocar também o link desse relatório, que ele é aberto, onde vocês podem acessar todos esses detalhes, tá bom? Então, integrando, né, a equação de ΔH molar, eu estou usando o molar aqui, pessoal, só por essa questão mesmo, pelo fato da equação de ΔH que eu estou utilizando ser uma equação em unidades molares, né, sendo o tipo joule por mol, o resultado que ela vai fornecer. Então, como nós temos que o ΔH molar pode ser dado por isso daqui, eu, né, integrando esta equaçãozinha aqui, irei obter esse ΔH aqui, onde esse A, os parâmetros A, B, C, D e E são característicos de cada substância, característico do A e característico da água, né, esses valores também estão disponíveis na literatura. Então, pessoal, antes de irmos para a planilha Excel para podermos resolver este problema, precisamos entendê-lo de forma mais detalhada, né, mostrei que o balanço de energia, ele pode ser dado por essa equação aqui, né, onde eu tenho ΔH do A mais a vazão molar da água vezes o ΔH da água, certo? Isso aqui é igual a zero. Lembrando que o ΔH do A, ele é uma função de T2 e o ΔH da água também é uma função de T2, pois são as temperaturas finais, né, uma vez que T2 é igual a T4, são as temperaturas finais das duas correntes, é uma restrição que o problema está impondo. Então, né, a função objetivo que temos para calcular, né, já visto que vai ser um problema de, um problema numérico, né, que para ser resolvido manualmente, ele seria bem tedioso, né, a gente pode resolver esse sistema a partir de um, utilizando um método numérico, um método de Newton, um método da secante, método Newton-Raphson, né, vamos fazer justiça aqui aos dois autores, método da secante, método da obsessão, qualquer outro método de, para encontrar a raiz de função não linear. Podemos também utilizar qualquer software numérico para isso, né, o próprio Python tem uma biblioteca vasta para esse tipo de problema, mas no nosso caso aqui, por uma questão de simplicidade, utilizaremos a função atingir meta do Excel. Mas para isso, a gente precisa primeiro organizar o problema. Então, se a gente chama, né, essa, essa equação aqui de um F de T4, né, ou T2, a gente tem, a gente vai encontrar o valor de T, né, T vai ser a raiz da função quando essa função for igual a zero. Então, vamos organizar o problema para organizá-lo na planilha, colocar na função atingir meta, que ela é feita justamente para esse tipo de problema, para a partir da sua execução a gente encontrar a temperatura de interesse. Então, o problema, né, a função objetivo pode ser dessa forma, onde F1, né, em função de T4, ele pode ser dado por isso daqui, né, onde nós temos aqui a vazão molar de A, né, a variação de talpia, que já em talpia, considerando lá aquele polinômio integrado, né, com a integração daquele polinômio, certo? E F2 seria a mesma função, só que para a água, ok? Então, jogando esses valores, né, numa planilha Excel, chamada função atingir meta, ou até mesmo solver, mas para esse tipo de problema aqui, a função atingir meta é satisfatória, podemos encontrar o valor da temperatura. Então, vamos para a planilha para podermos montar o nosso problema. bem, aqui nós temos a nossa planilha, né, já coloquei de forma organizada para ficar mais fácil apresentar o problema para vocês. Aqui nós temos os valores dos parâmetros A, B, C, D e E para cada componente, tá bom? De propósito, eu não coloquei os valores direto que tinha do A, né, para poder apresentar como podemos estimar esses parâmetros para o A. Sabemos que o A, né, é razoável considerar que o A é formado de 79% de nitrogênio, né, e 21% de oxigênio, então com os valores dos parâmetros do oxigênio e do nitrogênio nós podemos obter os valores para o A, tá bom? Então aqui nós temos 0,79 de nitrogênio mais 0,21 de oxigênio, isso para todos os parâmetros, tá bom? Essas equações aqui, elas são válidas, para o intervalo de 300 a 1000 Kelvin, né, então para o nosso tipo de problema elas são adequadas. Em termos de praticidade, né, o ideal é que a gente implemente, né, uma função para o cálculo delta H no VBA. E como fazemos isso? Né, já temos aqui, inclusive, a função pronta, deixa eu colocar aqui, a lupa, para vocês poderem acompanhar, para vocês poderem acompanhar, a gente vai em arquivo, desculpa, arquivo não, a gente abre aqui a pasta do Excel, vem aqui, nessa, nesse botão aqui, inserir use form, clica nessa setinha, planilha e adiciona um novo módulo, né, então nesse módulo aqui, a gente pode observar que o módulo já foi inserido no ambiente da, da, dessa, do arquivo da planilha, então nesse módulo a gente pode fazer, né, escrever funções, fazer rotina de programação através da linguagem VBA para utilizar no ambiente de planilha, inclusive. Então aqui eu já havia feito isso, né, eu vou deixar também disponível essa planilha para vocês, mas de forma bem simplificada nós temos uma função chamada delta H, né, não vou até os detalhes de sintaxe, tudo isso tem na apostila, né, em um outro momento teremos o curso de Excel, então, nesse curso veremos isso de forma exaustiva, todos esses detalhes, mas por hora vamos apenas nos até ao problema principal. Então aqui nós temos as constantes, certo, declaração das constantes, A, B, C, D e E, tá bom, e das temperaturas iniciais e finais, né, para o cálculo do delta H. Tenho aqui o valor do R, né, o valor que a gente vai utilizar vai ser esse, em Joule por mol Kelvin, né, e aqui a equação integrada, né, então a integral para o cálculo do delta H, tudo bem? E aqui, né, como essa equação, ela é, a equação de CP, ela é dividida por R, nós temos, né, uma equação dimensional, nós temos que multiplicar com R para poder ter o valor em Joule por mol, tudo bem? Então, fazendo isso, eu tenho a possibilidade de chamar essa função dentro do ambiente de planilha, uma função personalizada. Então, vamos lá, para o ambiente de planilha. Aqui, como eu falei para vocês, eu já tinha organizado o problema, né, então, deixa eu dar um zoom aqui, e aqui, vocês podem observar que eu já coloquei aqui os dados, né, então, a corrente, né, a vazão máscara de ar, já temos aqui 5 kg por segundo, a vazão máscara de água, deixa eu colocar aqui, certo? A vazão molar também de água, né, e os outros valores. Então, esses valores já foram fornecidos, né, vazão máscara de ar, 5, vazão máscara de água, 10, a massa molar de ar, né, eu tenho aqui anotado, vou só pegar esse valor aqui, mas da mesma forma que a gente pegou, fez o cálculo das propriedades, né, das constantes do, do, do ar, né, que nós podemos fazer para a massa molar, multiplicando, né, fazendo a média ponderada da massa molar do nitrogênio e do oxigênio, a massa molar da água, nós sabemos que é 18,02, então, vou colocar aqui, tá bom? Isso para quê? Para poder calcular a fração molar de ar e de água. Então, a fração molar será igual a quem? Será a a fração a mástica, né, só que aqui está em quilograma por segundo, então, eu tenho que multiplicar isso por mil, tá bom? Dividido, porque aí eu vou ter, né, em grama por segundo, dividido pela massa molar, como nós podemos ver aqui. Então, a vazão mástica de ar, né, a vazão mástica de, vazão molar de ar é de 172,59. Já, a vazão molar de água é igual a 554,94 mol por segundo, tudo bem? A vazão de entrada de ar nós já temos, que é 1.200, né, como nós podemos ver aqui. A vazão de entrada da água, né, vai ser quanto? Vai ser de 9,63 graus Celsius mais 273,15, né, que vai dar aproximadamente 372,78. Tudo bem? E qual vai ser a temperatura de saída do ar? Vai ser igual à temperatura de saída da água. Então, eu posso colocar que essa temperatura aqui será igual a essa, tá bom? Até aí, tudo bem, né? Daqui a pouco a gente vai dar um chute inicial para, uma estimativa inicial para essa temperatura de saída. E aí, como calculamos o ΔH molar do ar, e da água. Vamos chamar a função que a gente havia criado, né, não criamos a função ΔH? Então, vindo aqui, segurando Ctrl Shift A, né, aparece aqui os termos que devem ser inseridos. Então, vamos lá. O termo A para o A está aqui na célula B5, o B na célula C5, o D na célula D5, o parâmetro D na célula S5, e o parâmetro E na célula F5. A minha temperatura de entrada é a temperatura inicial, né, e a temperatura de saída, né, é a minha temperatura final do ar, ok? De forma análoga, vamos chamar também essa função para a água. Ctrl Shift A, né, e temos aqui as variáveis da função, então aqui nós temos o parâmetro A da água, o parâmetro B, o parâmetro C, o parâmetro D e o parâmetro E, certo? A temperatura de entrada da água, 372.78, e a temperatura de saída, né, nós ainda não sabemos, tudo bem? A U ΔH total, né, é igual a quem? No caso, vai ser igual a vazão mástica, desculpa, a vazão molar do ar, né, no caso da entalpia total do ar, vezes a variação de entalpia molar do ar, ok? De forma análoga da água, eu tenho que multiplicar a vazão molar da água pela, pelo ΔH molar da água. Então, notem, né, que nós temos aqui valores diferentes, né, e aqui, quem nós temos, quem nós temos, desse lado aqui, pessoal, nessa, nessa célula aqui, nós temos o item F1, mostrado no slide anterior, no slide passado, né, em outro momento. E nessa célula aqui, quem nós temos? F2, né, F2 em função de T2, e aqui F1 em função de T2. Então, a nossa função objetivo, nada mais, nada menos, será F1 mais F2, certo? Notem que o valor que nós temos aqui, né, ele está longe de zero, tá bom? Então, supondo um valor, um chute inicial aqui, uma estimativa inicial, para a temperatura de saída, por exemplo, a 400 Kelvin, nós observamos que imediatamente esse valor, ele é alterado. Claro, ele é uma função, né, da temperatura de saída, do T2, né, que é igual ao T4, tá bom? E aí, observe que se ficarmos chutando valores, né, de T2, nós vamos ter um valor, o valor dessa função objetiva sendo alterado. Então, para não termos que fazer isso de forma manual, nós podemos utilizar a função do Excel atingir meta, onde nós podemos clicar aqui em dados, né, teste de hipóteses, atingir meta. E aí, aqui nós temos que escolher, definir a célula, qual célula, a célula aqui será a minha função objetivo, que é essa daqui, para qual valor que nós queremos que ela vá para o valor zero, né, porque quando ela for zero, nós teremos encontrado a raiz dessa função, e a raiz dessa função é a temperatura de saída dos fluidos, do trocador de calor, né, que são iguais. Alternando qual célula? A célula T2, né, temperatura de saída do ar, que é igual à temperatura de saída da água. Então, a partir desse momento, basta clicarmos no OK, né, que o valor, né, será encontrado. Então, notem, né, que a 557,8 Kelvin, né, nós temos que nossa função objetivo, ela torna-se igual a zero. Assim, a temperatura de saída para esse trocador de calor, né, será, para que eles saiam em temperaturas iguais, será de 557,8 Kelvin. Tá ok, pessoal? Bem, então é isso. Eu queria mostrar para vocês como podemos organizar um problema desse no Excel. Em termos de problema de balanço de energia para trocadores de calor, não teremos muita coisa além disso, né, a dificuldade pode ser apenas em encontrar os valores de calor específico, acrescentar a entalpia de transição de fases, né, a entalpia de vaporização ou coisa do tipo. Problemas envolvendo balanço de energia em trocadores de calor, basicamente, ou precisamos encontrar algumas das vazões, aí é um cálculo direto, né, não é um cálculo iterativo, ou encontrar algumas das temperaturas. E aí, nesse caso, dependendo do equacionamento utilizado para estimar o valor de CP, isso pode ser um cálculo, pode se tornar um cálculo iterativo ou uma função não linear. Mas para isso, com a simples utilização da função atingir meta do Excel, nós podemos resolver o problema. Claro que temos formas mais elaboradas de resolver esse tipo de problema, organizando um algoritmo em uma linguagem de programação, ou até mesmo utilizando alguma função de resolução de equação não linear, de função de zero, de linguagens como Python, TomateLab, Cilab, dentre outras. Ok, pessoal? Então é isso daí, muito obrigado, deixem o like no vídeo, comentários, dúvidas, podem ir deixando aí os comentários, que assim que eu tiver disponibilidade, irei respondê-los. e aí A CIDADE NO BRASIL